Oi gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque o vídeo de hoje, ele tem um propósito somente, que é o seguinte, é cadelar em cima da série da Netflix, chamado o que é isso mesmo, Cheryl M. Bon. É, eu vou manter o casaco, porque eu tô com frio, mas assim, vamos lá. Tirando as dúvidas antes de a gente começar, sim, eu acho muito importante que você leia os livros de Sombra e Ossos, pra você poder ter a experiência completa com a série, porque eu acho que você consegue... O surto é muito maior quando você já tem, já leu os livros e pode ver tudo aquilo dos livros na série, sabe? Então, sim, leia Cheryl M. Bon e lê Six of Crows pra poder ver a série, a minha recomendação é essa. Apesar de que você pode sim assistir sem ter lido, não tem problema, só que tem spoilers até do terceiro livro de Cheryl M. Bon, então assim, lê que é mais seguro. Deixando claro que esse vídeo aqui, ele tem spoiler de todos os episódios da série, então, se você não assistiu, vai ver, porque ela tá perfeita, tá bom? Ela tá perfeita. Se você não tem motivo suficiente pra assistir Cheryl M. Bon, assiste pelo motivo seguinte, Ben Barnes e Fred Carter. Ponto final. A história dos personagens de Six of Crows na série Shadow and Bone não é a mesma dos livros, tá? Essa história foi criada exclusivamente pros personagens terem a ambientação na mesma época, porque pra quem não sabe, Six of Crows se passa alguns anos depois do final da trilogia da Grisha. Então, os roteiristas desenvolveram essa história que vem antes da história, pra eles poderem ter as histórias, né, cruzadas, alinhadas, enfim. E tipo assim, eu tava muito traumatizada, porque pelo menos a minha experiência como leitora não foi muito boa no quesito adaptações. Eu acho que pouquíssimas adaptações fizeram justo a qualidade dos livros. Então, assim, Jogos Vorazes passa, é uma adaptação muito boa, A Culpa das Estrelas é muito bom, o filme de Instrumentos Mortais eu gosto muito, a série pra mim é uma bomba. Então, assim, dá pra perceber que eu tive uma experiência não muito boa com livros e adaptações desses livros. Academia de Vampiros, mesma coisa pra mim, aquele filme não me desce, sabe? Ele é muito agiva. Então, assim, eu já tinha esse background, assim, de medo de série dar errado. E eu tava com uma hype, eu tava com uma ansiedade pra assistir a série de Shadow and Bone. Mesmo com esse medo, eu tava muito ansiosa, porque as imagens que estavam divulgando tava muito saboroso. Porque, tipo assim, todo o conteúdo que estavam divulgando antes do lançamento da série tava muito saboroso. As imagens, os trailers, e aí o que aconteceu? Minha hype foi lá no paraíso, foi lá no céu, entendeu? Então, eu tava com muito medo dessa expectativa não ser correspondida. E ela foi, ela foi, muito mais que foi. Eu tava com muito medo dessa questão deles juntarem as histórias de Six of Girls e Sombra e Ossos. Mas, assim, eu acho que eles fizeram isso com maestria, sabe? Eu acho que, assim, a série inteira teve um sabor impecável. Eu adorei todos, tudo nessa série, eu adorei tudo. Eu adorei a escolha de personagens, eu adorei as adaptações que fizeram dos livros, né? As alterações... Porque teve alteração dos livros pra série, isso é inevitável. Mas foram alterações que, no final, sabe? Encaixou, fez sentido. E, assim, eu lati pra essa série, eu lati. É, pra mim, então, tudo ficou impecável. Tudo. Eu acho que eles conseguiram entregar muito dos livros com a série. É, teve uma coisa só que me incomodou, que é uma informação que é um spoiler do terceiro livro, que jogaram, assim, praticamente no primeiro episódio da série. Então, assim, eu fiquei meio preocupada com isso. Mas, se a gente levar no contexto geral, não é tão relevante, assim. Mas é legal ter a surpresa só no final do terceiro livro. Mas tudo bem, não tem problema. É, ainda assim, eu amei tudo. E faz muito tempo que eu não vejo uma série que eu realmente aplaudo e que faço, tipo assim, terminei o último episódio e vamos de rever. E foi o que eu fiz. Eu vi a série duas vezes ontem. Inteira. Ontem, no caso, o dia da estreia, né? Dia... Que dia que foi ontem? Dia 24? Sei lá que dia que foi ontem. Eu só sei que eu vi a série duas vezes no mesmo dia. Ah, inclusive, eu tenho resenha da trilogia e tenho resenha da duologia de Six of Girls. Então, os links estão aqui em cima nos cards. É... E, assim, eu já sou suspeita pra falar do Malik, que pra mim ganhou um destaque muito maior nessa série. Eu sou suspeita pra falar dele porque eu amo ele. Eu tive alguns problemas com ele, sim, durante a história dos livros. Mas, na série, eu vi algumas pessoas comentando, assim, que ele tinha sido alterado, que o personagem tinha... Que tinham mudado a questão... Tinha mudado o jeito do Malik pra ele poder ser mais tragável. E, assim, na minha singela opinião, eu não achei isso. Eu acho que, assim, por o livro ser em primeira pessoa, a gente só tá vendo o que a Lina vê, sabe? A gente não tem o background do que tá acontecendo com o Malik, a gente não tem o background pra ver o que tá acontecendo com a Jenny em alguns momentos. Então, assim, eu não acho que alteraram o personagem, eu não acho que mudaram a essência do personagem. Eu só acho que deram mais visibilidade pra ele, de certa forma. Porque ele não tava aparecendo... Ele mal aparece no primeiro livro. A gente não sabe o que tá acontecendo com ele no primeiro livro. A gente só sabe algumas coisas que, quando eles se encontram, ele conta pra ela, sabe? Então, assim, eu amei, eu amei a inserção do Malik nessa história. Eu adorei que ele ganhou mais espaço, eu adorei que ele... A gente pode entender muito das coisas que ele faz no livro, que ele conta depois pra Lina, a gente vê isso na série. E eu acho que isso só... Assim... Impecável. Eu sou uma Lina espancinha, eu não tô nem aí, sabe? Porém, contudo, todavia... Ben Barnes, como Darkling... Eu não... Olha, eu juro por Deus que toda cena que ele aparecia, eu começava a hiperventilar. Me atacava a asma, me dava taquicardia, sabe? Então, assim, ele foi impecável. Impecável como Darkling. Eu tava meio preocupada porque ele tem 40 anos e o Darkling no livro, ele tem cara de 17. Mas eu acho que, assim... O Ben Barnes, ele entregou tudo. Tem uma cena, aquela cena do episódio 5. Deus tem misericórdia! Então, assim, eu não shippo Darklina, mas nessa ceninha específica... Que sabor! Segundo, então vamos lá. Primeiro núcleo, sombra e ossos, impecável. As cenas que o Ben Barnes fala, as falas do livro. Eu e você vamos mudar o mundo. E ele fala mais uma que eu já esqueci. Ah, make me your villain. Não, meu Deus do céu, vem aqui que eu te faço meu vilão. E também, o Mali também fala uma frase do livro pra Alina, que é... Desculpa ter demorado tanto pra te ver, Alina, mas agora eu te vejo. Então, assim, pra mim, isso aqui é o supra-sumo, entendeu? É o supra-sumo. Uma coisa que eu achei muito legal também, eu não sei se todo mundo percebeu, é que, tipo assim, no começo do primeiro episódio, a Alina e o Mali tão conversando e aí eles começam a conversar sobre algumas regras que ele fala assim, ah, que só pode chorar quando tá dentro de algum lugar escondido, é... enfim. Eles conversam sobre essas regras que eles aprenderam no orfanato e é muito interessante porque quando a Alina chega no palácio pequeno, pequeno palácio, ela se tranca, aí ela começa a chorar, ela vai seguindo os passos, sabe? E eu achei isso impecável porque não ficou uma informação jogada aleatoriamente lá no primeiro episódio. Então, eu achei isso muito, muito, muito bem pensado e muito bem feito. Agora, vamos para o núcleo de Six of Crows, que a gente tem dois aqui. A gente tem o núcleo de Jasper, Kaz e Inej e a gente tem o núcleo de Matias e Nina. Até tudo bem. É... mas assim, pra mim... Gente, o Fred Carter como o Kaz. Eu não tenho saúde, eu não tenho estrutura, eu não tenho saúde mental. Assim, eu juro que quando eu vi ele a primeira vez, ele tá lá lavando a mão, aí a Inej aparece atrás dele e ele fala Hello, Inej. Aquilo ali... Eu fico assim... Eu tô toda arrepiada. Eu tô toda arrepiada. Pra mim, o Kaz, ele é um personagem impecável e ele é muito cheio de camada e eu acho que o Fred Carter conseguiu fazer tudo, sabe? Ele mancando, ele passando a mão na perna porque tava com dor, coisa que a Libardugo coloca o tempo todo nos livros. Eu achei isso perfeito. Eu achei que ele incorporou demais o personagem. E tipo assim, agora eu não sei quem é o Fred Carter. Pra mim, se vem a imagem do Fred Carter na minha cabeça, eu relaciono diretamente com o Kaz. Só. Entendeu? Pra mim, ele é o Kaz. Ponto final. Então assim, eu também achei que não iam falar o apelido, né, dele no... em Caterdan, que é Dirty Hands, mãos sujas. E tem... Tudo pra mim! Agora assim, o brilho, o brilho, o auge é a Inej. Gente, a Amita, que é a atriz que faz a Inej, ela engoliu a personagem. Eu achei simplesmente genial, impecável, tudo, todas as cenas que envolviam a Inej, sabe? E assim, no final, quando eles tão lá conversando e aí o Kaz fala que a Aline é uma santa e tal, falando isso pra Nina, e aí a Inej dá um sorriso assim pra ele, e nessa hora, quando foca na cara dele de novo, eu imaginei muito uma frase que ele fala, acho que duas, três vezes só nos livros, que é assim, que ele fala That's the smile. Esse é o sorriso. E tipo, ela tá toda feliz assim, olhando pra ele, tipo, nossa, você falou que ela é uma santa. Porque o Kaz não acredita nisso. E aí ele pega e fala que ela é uma santa, aí a Inej só olha pra ele, tipo, e ele, That's the smile. Eu imaginei muito ele fazendo isso, apesar de ele não ter feito. Podia ter feito! É, assim, todas as interações entre eles dois pra mim foi assim, o sabor, as migalhas, ao ponto que a gente tinha uma pegação louca de Darklina com o Kaneg, a gente não tinha nada, a gente teve migalha. E eu fui feliz com todas elas, eu digo isso sem pensar duas vezes. A cena, a cena que eles falam, no mourners, no funerals. Pra mim aquilo ali comeu o meu ralo. Mano, eu não tenho saúde pra essa série. Eu acho que eu vou rever uma terceira vez. Pra mim aquilo ali foi impecável. Tá, terceiro personagem então do Six of Crows, Jasper. Lembra que eu falei que eu queria ser uma das armas dele, dos revolvers dele? Então, continuo querendo ser. Mas agora eu quero mais ser a cabra, que ele abraça a série inteira. Então assim, pra mim aquilo ali, gente, eu acho que ele é o personagem que dá mais alívio cômico pra história, sabe? pelo menos na série. Eu achei a presença dele nesses episódios, assim, essencial, sabe? E gente, o fato dele... Eu sei que ele dá uns pegando um cara ali que não é o par romântico dele e eu só tô esperando o Elon chegar. Eu tô só esperando pra ver o sabor de verdade, sabe? Eu tô muito ansiosa. Eu tô muito, 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 muito ansiosa. O Jasper pra mim... Gente, ele girando aquelas armas na mão dele. Assim, eu acho que todos eles fizeram um... Sério, o Kit pra mim, como Jasper, é uma coisa única, é uma coisa essencial. Eu acho que ele... Ele soube muito bem cada... cada cantinho do personagem, cada esquina do Jasper, sabe? Eu acho que ele conseguiu, assim, entregar tudo que o Jasper é, sabe? A questão cômica, a questão do humor dele. A questão de não terem deixado ele como um homem hétero, eu achei isso impecável. Eu achei isso genial. Gente do céu, essa série tá tudo, meu Deus do céu. É a série favorita de 2021 pra mim. Já vou deixando aqui, a gente ainda tá em abril, enquanto eu gravo esse vídeo. Tamo, provavelmente já em maio quando eu vou postar esse vídeo. Tamo, mas tudo bem, entendeu? Porque eu sei que nada vai superar essa série, sabe? Tudo, eu acho que assim, essa questão deles terem construído uma história que vem antes da história pra poder apresentar os personagens e linkar a história deles com a história de Shadow and Bone. Eu tinha medo de fazerem isso errado e de perderem a essência dos personagens, mas eu achei que fez todo sentido não terem colocado todos os seis de Six of Crows. Eu achei isso genial, eu achei muito importante a questão deles estarem bem nesse momento em que o Cass paga as parcelas pra libertar a Inej. Eu achei isso essencial, eu achei isso perfeito. E pra mim assim, todas as cenas deles três pra mim foi tudo, foi tudo. Eu vou cadelar em cima do Cass porque ele é o amor da minha vida, sabe? Então ele falando que ele não acredita em Santos, que eles nunca protegeram ele igual a Inej toda vez que a Inej sorria perto dele, eu pensava nele pensando That's the Smile. meu Deus, quando ela é esfaqueada e aí ela cai assim do lado dele e a Inej aí ele percebe que ele não pode fazer nada porque ele não... Ai, meu Deus do céu. Ai, que agonia, segura, amado. Tá, vamos pro último núcleo então, que é Matias e Nina. Pra ser honesta, eu não sabia como é que eles iam ser inseridos na história, eu não sabia se eles já estariam com Six of Crows ou se eles... Qual que seria a história deles e eu achei genial o fato deles terem pego o passado deles da história original de Six of Crows e colocado na história. Então toda a história deles no navio, toda a história deles dela ter acusado ele das coisas pra proteger ele e tudo mais, tudo aquilo ali foi colocado na série. Mesmo que uma história à parte, eu achei isso essencial e aí pra quem não assistiu fica tipo nossa, tá, cheguei nessas cinco pessoas pra quê, sabe? Tipo, onde que a história do Matias e da Nina vai se ligar junto com a do Six of Crows? E é genial porque no final do último episódio a Nina tá lá ouvindo os Crows falarem sobre a Lina e tal. Então eu achei que tudo foi muito bem amarrado, foi muito bem feito. As alterações que fizeram, mais uma vez, repito, foram, assim, muito bem pensadas, muito bem feitas. Ali Bardugo aparece no episódio, no primeiro episódio e eu achei isso espetacular. Acho que é no primeiro episódio, né, que ela já vai pro Pequeno Palácio. Eu não lembro, mas a mãe aparecendo. Eu achei toda a construção da série muito linda. Ai, tá, a gente tava falando de Nina e Matias, né? Gente, Matias... Pelo amor, tudo que é mais sagrado. Eu amei a Nina. Gente, a Nina pra mim é uma das melhores personagens de Six of Crows. Eu acho que ela, junto com o Jasper, ela traz um alívio cômico pra situação, sabe? E na série eu amei tudo. Eu amei a atriz... Eu não lembro agora o nome da atriz que faz a Nina, mas, nossa, ela entregou tudo, sabe? Eles não deixaram faltar a questão dos waffles, não deixaram faltar toda a... As CDs dela mesmo, principalmente quando ela bate boca com o Matias. Eu achei isso perfeito. Eu achei a interação deles dois, a química deles dois, perfeita. Perfeita. Eu achei, assim, que... Tem um vídeo deles, o ator que faz o Matias e a atriz que faz a Nina. Eles estavam saindo. E aí, ele tá gravando o vídeo falando, ai, oi, pessoal, aqui é uma não sei o quê, eu faço o Matias, e ela entra embaixo dele e fala assim, e eu sou fulana que faço a Nina e tal. Já dava pra ver que ia dar bom só por causa desse vídeo, sabe? Eu achei a construção do casal, assim, é um slow burn, né? E é um enemies to lovers também, então, eu achei, assim, muito, muito, muito bem pensado dos produtores, dos roteiristas, enfim, de terem colocado esse background deles, que justifique algumas coisas que eles fazem na história, de fato, de Six of Crows. Então, pra mim, a construção disso tudo foi perfeita. Tudo, 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 tudo. E eu tô muito feliz de terem deixado a série o máximo de fiel possível à série de Sombra e Ossos. Eu achei, cara, eu achei que ficou perfeito, eu achei que ficou perfeito. Sério, eu tô muito, muito, muito feliz de poder dizer isso. E eu não vejo a hora da segunda temporada, que vai ser a temporada correspondente a Sol e Tormenta, que é o segundo livro da trilogia. Nesse caso, eu não sei como é que eles vão fazer com Six of Crows, se eles vão inventar mais alguma história ou se eles já vão partir pros livros. Então, fica aí o questionamento, mas, assim, eu achei a série impecável, 5 de 5 estrelas favoritada, com certeza. E... Me conta aqui embaixo o que você achou dessa série impecável, porque eu estou latindo até agora. Então é isso, gente, espero que você tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, me conta o que você achou dessa série maravilhosa. Então é isso, gente, meu beijo de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.